O Ministério da Educação abre consulta pública para discutir com a sociedade maneiras para valorizar o diretor de escola e melhorar o ambiente de ensino. Com a experiência de já ter trabalhado em sete escolas, essa coordenadora pedagógica sabe como alcançar o ensino de qualidade. Professores, estudantes, funcionários, todos juntos assumindo a responsabilidade das decisões. Envolver a comunidade também é objetivo deste diretor de escola pública na Zona Sul de São Paulo. Quando assumiu o posto há 20 anos, encontrou um cenário bem diferente do atual, com violência e evasão escolar. A escola tem que ser um centro de liderança na comunidade onde está inserida. Então, vendo o tamanho do problema que eu tinha pela frente, eu só tinha uma coisa para fazer. Era encontrar parceiros que assumissem essas ideias junto comigo. Eu não tenho que falar sobre a escola porque eu acho a escola muito boa. Aqui a gente se esforça para aprender. Os moradores do entorno se uniram em busca de melhorias. Hoje, funcionam na região Três Creches, um centro cultural, uma escola técnica e uma área de lazer e esporte. Exemplos como esse estão agora na mira do governo federal. O Ministério da Educação está fazendo uma consulta pública para ouvir sugestões, propostas e experiências que vão ajudar na formatação de um programa de valorização dos diretores das escolas públicas de ensino básico. A consulta fica disponível até o dia 2 de março em um site do Ministério da Educação. As perguntas são as seguintes. Como você avalia a importância de um diretor de escola de educação básica? Como você entende que pode ser valorizado o papel do diretor? Até agora, mais de 22 mil pessoas já opinaram. A gente costuma ver escolas com a mesma quantidade de alunos, em áreas semelhantes, com públicos num perfil de renda semelhante e uma escola com um desempenho muito melhor do que a outra. Quando você vai atrás, um dos responsáveis por isso é o diretor. Uma escola boa é uma escola na qual todo mundo vai atrás do objetivo da aprendizagem para todos os alunos, se na idade adequada. Vamos lá, Delmanto. Os nossos telespectadores, a questão da educação é sempre tratada com muita seriedade aqui. Matheus, o Emílson, o Nunes Costa, querer discutir o modo de escolher a direção da escola é querer fazer distração, já que isso não é parte significativa do problema. E o Matheus Cortes, o importante mesmo, são os professores. Eu acho... Que ponto o diretor é importante nessa relação aí de melhoria do ensino? Não, eu valorizo a figura do diretor. Evidentemente que não adianta, como o telespectador bem ressaltou, um diretor sem bons professores. O coração da escola são os professores. Como nós nos apaixonamos por algumas matérias em relação ao professor, o professor encanta, o professor que sabe transmitir, ele traz o aluno para o conhecimento. Ou seja, sem dúvida nenhuma, o telespectador tem razão. Mas a figura do diretor é também fundamental, porque o diretor é encarregado de organizar toda esta pauta, organizar a questão das aulas, dos horários, dos professores. Quer dizer, ser enaltecido o diretor significa também enaltecer os professores. Agora, seria interessante essa pesquisa, é fantástica, a iniciativa do MEC maravilhosa. Agora, eu gostaria de saber também da questão do salário dos professores e do salário desses diretores. Porque não adianta fazer uma pesquisa linda, maravilhosa, consulta popular para fazer crescer essa democracia dentro da escola, essa conscientização, se os salários continuam achatados e até a questão do Pronatec. Anteontem, nós tivemos a retenção de valor do próprio Pronatec, que é uma estrela dessa gestão do nosso governo. Então, nós precisamos ver os dois lados, que é fácil fazer as pesquisas, é muito pouco custoso em sentido, mas nós precisamos valorizar financeiramente os nossos professores, que estão tão judiados, tão desmerecidos, e ao passo que eles são o nosso futuro. Lacerda, você que é professor, a melhoria do ensino começa na gestão? Começa na gestão, é muito importante. Eu acho que o diretor tem que ser uma pessoa preparada para isso, ele tem que ser bem remunerado, como lembrou Delmanto, assim como o professor também. E agora, pensando em educação de uma forma, a acepção mais ampla, eu gostaria de destacar também o papel das famílias. As famílias, nas últimas décadas, com a mulher indo para o mercado de trabalho, o homem trabalhando mais, perdendo mais tempo no transporte público nas grandes cidades, acabaram terceirizando a educação dos filhos para a escola. E isso, muitas vezes, é uma ilusão, porque a escola vai ensinar, ela vai formar a pessoa, mas aqueles valores básicos são formados na família, no lar. E o que você observa, muitas vezes, é que há, em função disso, uma desvalorização. Então, aquela figura do aluno cliente. Então, o aluno, por exemplo, teve um mau desempenho na escola, ele vai lá reclamar, e aquele professor, muitas vezes, em escolas particulares, acaba sendo pressionado. Felizmente, existem ainda boas escolas que, mesmo particulares, mantêm um padrão de ensino muito grande. Mas eu gostaria de destacar esse papel relevante que é desempenhado pela família, porque você precisa saber dizer não, precisa orientar o seu filho de como se comportar perante um professor, perante a escola, perante seus colegas, porque a gente vê um desrespeito muito grande. Eu gostaria de salientar também, em complementação, que é um bom momento para refletir essa questão da aprovação continuada. O meu filho, por exemplo, de um atestado, um exemplo aqui pessoal, ele tirou zero em uma determinada matéria. Foi um caos. Fomos à escola conversar com o professor, o que está acontecendo, e o professor disse, não, ele não fez o que eu mandei fazer, ele tirou zero, chamou o meu filho. Sabe que ele ficou encantado com o professor e virou o melhor aluno? Ou seja, uma nota zero motivou a superar o obstáculo. Ou seja, essa questão da progressão continuada, há que ser vista com muito cuidado, porque se não se impõe uma dificuldade ao aluno, ele não vai aprender a superar obstáculos, não vai ter frustrações.